É o som de Lewis Capaldi com este Simone You Loved na viagem então desta manhã de quinta-feira na antena de Alto Minha e Fiamme. Manhã cinzenta no litoral norte do país, segundo os técnicos da meteorologia. Podemos contar obviamente com uma descida das temperaturas e atenção porque há chuva no horizonte previsto também para o dia de hoje. Mas está na altura de trazermos a antena de Alto Minha e Fiamme convidados, nomeadamente o nosso Minuto Aromático. Minuto Aromático. Uma oferta. Aromáticas vivas. O mais fresco da sua cozinha. Ora bem, na semana passada o Miguel disse aqui que não sabia cuidar das suas ervas aromáticas em casa. Na verdade morriam-se, pois comigo geralmente acontece a mesma coisa. Muito bom dia Cristina. Quais são as dicas que nos consegue dar a propósito deste tema? Bom dia Rui. Pois, algumas pessoas vêm ter comigo e dizem que as plantas morrem todas em casa, já outras dizem que duram anos. Isso depende sempre muito dos cuidados que lhes dão. Mas vamos ao início. O Rui, por exemplo, vai a um supermercado e compra um vaso de aromáticas vivas. Qual vai ser a primeira coisa que deve fazer? Retirá-lo da embalagem. Muito bem. Primeira coisa que vamos fazer, e eu vou estar aqui também a fazer, a primeira coisa que vamos fazer é tirar-lo da embalagem, que a planta não gosta de estar aqui presa, e depois devemos tirar, se tiver algumas folhas danificadas, vamos retirar, e depois devemos colocar a planta em cima de um prato. E porquê? Porque devemos regar sempre por baixo, pela raiz. Nunca devemos regar por cima. Ok, já estou a ver então o erro. Regava por cima. Eu penso que é um erro mais ou menos recorrente, se calhar a maior parte das pessoas fazem. Qual é então o melhor local para colocar as respectivas ervas aromáticas? Devemos sempre colocar num local com luz, mas não muito sol, diretamente. Por exemplo, em casa pode estar numa janela, ou no jardim pode estar perto de uma árvore, ou debaixo de uma varanda. Dentro de casa conseguimos ter as ervas aromáticas durante todo o ano. No exterior é que, principalmente na primavera e verão, sendo que muitas delas não aguentam as temperaturas do nosso outono e inverno. Qual é a quantidade de água recomendada? É que, sinceramente, nunca sei se estou a regar menos, ou se estou a regar em excesso. Sim, não existe uma receita infalível. Tudo depende da altura do ano. Por exemplo, no verão é necessário mais água do que no inverno. Tudo também depende das variedades. Há umas que gostam de mais, outras que gostam de menos água. Mas a dica principal que eu costumo dar sempre é para as pessoas olharem para a terra. Se virem que a terra está úmida é porque não é necessário colocar mais água no prato. Quando virem que a terra está a começar a ficar seca, então aí é que vamos colocar mais água no prato. Porque o que eu noto, com o erro mais comum, é que as pessoas olham só se há água no prato ou não. Quando veem que já não há água no prato é que vão colocando mais água. E isso é errado. Vamos estar a dar água em excesso e a planta acaba por apodrecer e morrer. Muito bem. Já vi que este é um tema que dá, obviamente, pano para mangas. Eu tenho várias dúvidas aqui que gostava de colocar. Por exemplo, como se posso mudar para um vaso maior? Ou como devo, então, cortar as folhas? Pois, parece que vamos ter que fazer uma segunda parte deste tema. Eu acho que sim. Se calhar vamos ter que voltar a este tema em breve. Fica combinado. Hoje tivemos, então, aqui algumas dicas preciosas sobre estes cuidados a terem, então, com as ervas aromáticas. E para a semana vamos, então, continuar a esclarecer algumas dúvidas. Se tiverem, então, também alguma, podem sempre colocá-las através das páginas de Facebook da Rádio Alto Minho ou, então, da Aromáticas Vivas. E para a semana a Cristina responde. Pode ser, Cristina? Claro que sim. Muito bem. Até para a semana. Obrigado. Até para a semana, então, Cristina Oliveira, da Aromáticas Vivas, com o nosso Minuto Aromático. Minuto Aromático. Uma oferta. Aromáticas Vivas. O mais fresco da sua cozinha. Aromáticas Vivas. Produção de ervas aromáticas biológicas. Visite aromáticasvivas.com ou encontre-nos num supermercado perto de si. Minuto Aromático. Estamos com 20 minutos depois das 9 da manhã. Daqui a pouco, o regresso à música faz-se com o som de Alec Benjamin. Alto Minho. Alto Minho FM.